Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amigos e amigas do Tolkien Brasil! Meu nome é César e esse é o meu primeiro vídeo como colaborador do site. O tema que eu escolhi é um tema muito peculiar. Há um tempo atrás eu li uma matéria, na verdade algumas coisas pipocaram na internet, não necessariamente uma matéria. Alguém resolve falar alguma coisa e aí começa a virar bagunça. Um movimento feminista estava indagando se o Tolkien seria misógino, porque ele não tem tantos personagens mulheres na obra dele. E eu achei isso um disparate. Então eu resolvi fazer um catadão das grandes mulheres no Legendário. O Legendário, para quem não sabe, engloba todos os livros do Tolkien. O Senhor dos Anéis, que é a grande obra, o Hobbit, o Silmarillion, as cartas, e todo o conteúdo que ele deixou em entrevistas, em programas que foram gravados na época. Então é tudo o que vai fazer a mitologia do Tolkien de uma forma. Porque a gente não pode analisar o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é só a ponta do Iceberg. Então eu vou mostrar aqui, o vídeo vai ser em duas partes. Olha só, tem tanta personagem feminina que vai ser em duas partes. E na primeira parte eu vou falar dos Ainur, que seriam os deuses ou anjos, e também das mulheres élficas. Claro que qualquer pessoa que seja xiita de feminismo vai querer achar pelo em ovo, mas não tem, sinceramente. Até mesmo a vida do Tolkien diz isso. Ele se apaixonou pela esposa dele, esperou anos para poder casar com ela, sempre foi um pai amoroso, um marido também. Então isso não tem nenhum cabimento, né? Bom, os Ainur, que são uma espécie de anjos do Legendário, eles têm distinção de sexo, eles têm distinção de gênero. No Silmarillion fala, Quando os Valar desejam trajar-se, porém, costumam assumir algumas formas masculinas, outras formas femininas, pois essa diferença de temperamento eles possuíam desde o início. É uma citação do Silmarillion, Ainu Mindali, página 11. E também tem uma outra citação do Valakenta, na página 15, que fala, No momento previsto, foi criada a Arda, o reino da Terra. Eles, então, vestiram os trajes da Terra, desceram até ela e habitaram. Isso é bacana porque ele mostra que você tem masculino e feminino, e isso foi uma escolha deles pela questão do temperamento. Então isso é interessante. E você tem os mais poderosos Ainur e os menos. Os mais poderosos são os Valar, e aí você tem as Valier, que seriam as fêmeas, as mulheres dos Valar. E você tem o grupo do Maiar, que aí são os Maiar, que são o grupo de anjos menos poderosos. Então você tem feminino nos dois grupos. Bom, a primeira seria a Valier mais importante, que é Varda. Varda, ela é, junto com Maui, o casal mais forte, porque ela é a Senhora das Estrelas. Então toda vez que os elfos vão lançar suas palavras aos deuses, eles chamam Varda. Eles chamam ela por diversos nomes. No Silmarillion, no Senhor dos Anéis, eles chamam muito ela de Elbereth. Inclusive o Sam, quando vai enfrentar a Laracna, invoca Elbereth. Frodo também invoca Varda quando ele vai enfrentar os Nazgûl no Topo dos Ventos. Quando ele está prestes a morrer, ele invoca isso. Acontece uma certa distração por parte do rei bruxo de Angmar, que seria o líder dos Nazgûl. Então ela é muito importante. Eu vou fazer um artigo para o pessoal do Tolkien Brasil, e lá vão estar todas as citações, tudo bonitinho. Mas aqui senão seria um vídeo gigantesco. Então tem todas as citações dela, onde que ela aparece, todos os personagens femininos vão estar lá. Então Varda é a grande Valier e lida com a questão das estrelas. Foi ela que colocou as estrelas no céu, que trouxe a luz para a Terra-média, desse ponto de vista. Não sozinha, mas em especial ela foi a mais importante disso. A outra Valier muito importante é a Yavanna. Yavanna é a minha Valier predileta, talvez a minha personagem feminina predileta do Legendário. Porque ela é esposa de Aulé, que é o Valar da Terra, dos minérios e do trabalho braçal. Ela é conhecida por diversos outros nomes também, e ela é praticamente a criadora da flora e da fauna. Ou seja, nós estamos falando que Tolkien colocou no papel de duas mulheres, entre aspas, as estrelas e as constelações, a luz que tem no céu, a flora e a fauna. Ou seja, não é pouca coisa. Bom, Yavanna tem muita coisa, mas dentre todas a que eu mais gosto é que eu acho que ela é a mais rock'n'roll. Ela foi a primeira a se pronunciar contra a Melkor, Morgoth. Ela tem um histórico engraçado. Ela e o próprio marido brigam de vez em quando, porque o marido foi o criador dos anões. E aí ela não levou isso na boa, ela quis criar os Ents, entre aspas, para resistir ao poder dos machados dos anões. Então Yavanna criou os animais. Quando a gente fala criou, é um termo meio diferente dentro do Legendário, mas para resumir, é criar. Mas isso tem a ver com a música dos Ainur, com o fato de só Eru e Lúvatar criar, mas através dos Valar ele faz essa criação. Então foi Yavanna que criou a flora, a fauna, os Ents e diversas outras coisas. Ela participou da criação das árvores. Então muitas coisas foi ela que iniciou. E também ajudou Varda, inclusive, a criar as estrelas e a lua. A gente tem uma outra valia que é a Vaire. A Vaire é a Tesselã. Ela é a esposa de Namo, que é um outro Valar. Não tem muitas passagens sobre ela, até mesmo porque o Silmarillion é um livro póstumo. Então às vezes Tolkien ia ainda trabalhar com algumas coisas dela, mas não deu tempo dele finalizar isso. A citação que tem é que ela tece em suas telas, repletas de histórias, todas as coisas que um dia existiram no tempo. Outra valia é Est. Est, a suave, curadora de ferimentos e da fadiga. O legal de Est é que ela reside nos jardins originais de Lórien. Quando a gente fala de Lothlórien e os jardins e a beleza de lá, Galadriel na verdade foi inspirada por Est e os jardins do seu marido. Lá onde as pessoas tinham as suas curas das doenças, do cansaço e tudo mais. Então é engraçado que Lothlórien no Senhor dos Anéis, na verdade, é um reflexo, é uma cópia dos jardins de Lórien de Valinor, de Aman. Bom, Niena. Niena é uma valia muito importante porque, entre aspas, ela foi a mentora de Gandalf. Então muita coisa de Niena você vê em Gandalf. A compaixão, a misericórdia, a sabedoria. E no livro explica que ela é solitária, ela trabalha com a questão das lágrimas, né? Existe uma certa melancolia nela, mas é legal que Gandalf é um eco dela na Terra-média. Então a gente está falando de um dos principais personagens do Legendário, né? E ele, na verdade, ele é pupilo de uma mulher. Então ele é reflexo dela. Nós temos Nessa, que é a Amazona, que ela é esposa de Tulkas. E também é irmã de Orome. Ela está mais ligada às atividades físicas, à corrida dos animais, aos bosques, né? É interessante porque ela é esposa de Tulkas, que é um vala que mexe muito com o poder físico. E ela também tem isso. Então é interessante que eles trabalham bem esse aspecto. E a última vala seria Havana, que seria uma espécie de flor. Ela trabalha junto com o trabalho de Havana. Ela é irmã de Havana e trabalha na questão das flores, do florescimento, né? Já que Havana faz o grosso do trabalho, mas é legal que são complementares. Sobre as Maiar. As Maiar, que seriam os Ainu de menor porte, de melhor poder, começam com uma que eu gosto muito, que é Uinen. Uinen é a Senhora dos Mares. Ela é quem é chamada pelos marinheiros quando o mar está revoltoso. O engraçado é o seguinte, o marido de Uinen é quem costuma fazer o mar ficar revoltoso. Porque ele é um vassalo de Ulmo, mas mesmo assim, o nome dele é Oce, né? Mas ele é um vassalo de Ulmo e ele é meio encrenqueiro. Então é justamente a esposa que trabalha a questão da proteção dos marinheiros. Então como os elfos chamam Varda, os homens marinheiros, em especial de Númenor, chamavam pela Uinen. Isso é interessante para caramba. Bom, outra Ainu muito importante, uma outra Maiar muito importante, é Melian. Melian veio para a Terra-média, se apaixonou por um elfo, por um rei-elfo chamado Tingol, pai de Lúthien. E ela ficou pelo continente de Beleriand, que não existe mais na Terceira Era. Mas ela foi também uma mentora de Galadriel. Então é interessante que assim, Galadriel também tem muito de Melian. E ela trabalhava uma questão de encantamentos, de magia muito forte em Beleriand. A filha dela, a Lúthien, é um exemplo disso. Ela era linda, mas poderosa, cheia de encantamentos, né? Se eu pudesse reduzir Melian a uma palavra, seria Sábia. Tanto que a única vez que o marido dela não foi atrás de um conselho que ela deu, deu Zika, para falar o português correto. E ela era muito carinhosa com a raça humana, em especial com Beren, esposo de Lúthien, e Turin. Outra Maiar muito legal é Ayrin. Ayrin é a Maiar do Fogo. Ela é o Sol de Arda. Então quando você olha o Sol na Terceira Era, na verdade aquilo ali é uma maia que está ali. A Ayrin foi meio que tentada a ser submetida ao poder de Morgoth, mas ele não conseguiu. Então justamente por ela ser um espírito de fogo, muito poderosa, Morgoth queria tomá-la como esposa. Mas ele não conseguiu isso. Ela resistiu a Morgoth. Inclusive o Morgoth tem medo dela, porque ela é muito poderosa, corajosa. Tem umas citações bacanas sobre ela no Silmarillion que vão estar num artigo que eu vou escrever para o Tolkien Brasil. Bom, deu um pau aqui no vídeo, no meio do vídeo, mas eu vou seguir das elfas para a frente. Pelo menos a questão das deusas e anjos já deram. Bom, começando das elfas. Já começo logo com Galadriel, que é a elfa mais conhecida de todo mundo. Em especial, porque tanto nos livros como nos filmes ela tem um papel muito grande. Galadriel é a senhora da luz dos elfos. Ela tem uma coisa muito interessante, porque ela teoricamente é uma princesa élfica. Lá no Silmarillion, em Yaman, em Valinor, ela é filha de um grande elfo. Só que ela nunca pegou esse título de princesa dos Noldor. E é interessante que na Terra-média ela é tida como rainha, mas ela não é rainha. Ela abdicou desse título e ela e o marido dela, Celeborn, preferem o termo Guardiões de Lórien. Então, entre aspas, eles estão mantendo Lórien como uma espécie de... como Denethor guarda Gondor, como se fosse um regente, entre aspas. Isso é bacana, porque mostra um certo desprendimento dela. Apesar de ela, entre aspas, ter dois títulos, ela simplesmente não pega nenhum deles. Galadriel tem um papel muito importante que remete a outras mulheres, porque a sabedoria de Galadriel remete a Melian, que a gente já viu nesse vídeo. Que é uma Maia. E a beleza da neta dela, Arwen, remete à filha de Melian, Lúthien. Então é interessante que são várias mulheres ligadas. E a gente tem uma terceira questão ligada a Galadriel e uma outra mulher importante, que é Varda. Que é aquela luz que ela dá no frasco para o Frodo. O que ela é? No espelho de Galadriel está refletindo a estrela de Erandil na água e ela pega aquela água. E aquela água foi consagrada pela luz da estrela de Erandil, que na verdade foi consagrada por Varda, que a gente já viu no vídeo também. Então é interessante como ela mistura bastante várias figuras femininas do Legendário. Isso é legal. No Hobbit, no filme, a gente vê algumas questões de ela ter enfrentado Sauron em Dol Guldur. Até falam disso, mas é um pouco mais aérea. Não se conta muito bem isso. Nos Apêndices dos Anéis fala que Galadriel expurgou Dol Guldur, mas não necessariamente que fala de Sauron. Tem que ter um pouco mais de estudo em cima disso daí. Mas Peter Jackson aproveitou a levada e fez um negócio com mais ação e tudo mais. Outra elfa bacana é Lúthien, filha de Melian e foi a mais bela de todos os seres que já pisaram em Arda. Lúthien foi a primeira elfa a ser casada com um homem, que é Beren. Ela enfrentou Sauron e enfrentou Morgoth, pessoalmente. E ela é muito poderosa porque ela carrega essa magia, esse encantamento que a mãe passou. Ela é uma princesa, mas nem por isso ficou presa ali no castelo, no reino. Ela foi ganhar o mundo e depois o final dela é uma vida pacata e simples no fim do mundo. Isso é interessante. Lá nos confins de Beleriand. Outra elfa que eu gosto muito é sim uma princesa também, que é Idril, Idril Celebrindal. Ela é filha do rei de Gondolin, Turgon. Ela foi a segunda elfa a se casar com um homem. Ela se casou com Tuor. E ela foi essencial porque ela secretamente construiu um túnel que no futuro serviu para salvar a grande parte da população de Gondolin de um ataque fulminante de Morgoth. Dentre os que foram salvos está o filho dela, que é Erandil. E de Erandil veio a salvação de toda a Terra-média. No artigo vocês vão ver que tem mais coisa bacana, mas eu estou fazendo bem por alto mesmo, porque senão vai ficar muito grande. Ardhen é uma outra elfa que muita gente acha que conhece, mas se você só viu os filmes, Ardhen é diferente do livro. No livro é a personagem mais diferente nas adaptações, porque no livro ela não tem aquele peso que ela tem. Ela tem um papel bem pequeno, uma questão mais do romance do Aragorn estar nos apêndices. Mas no filme Peter Jackson foi muito feliz porque ele trouxe todo esse histórico que eu falei de mulheres no Sumarillion e ao longo do Legendarium e colocou características delas na Ardhen, em especial de Lúthien, a coragem obstinada. Isso é bacana. O Peter Jackson foi muito feliz nesse tipo de adaptação. No livro você não encontra muito isso. Para finalizar, uma elfa que eu gosto muito é Elwing. Elwing é a mãe dos meio-elfos. Por quê? Porque ela casou com Erandil e de Erandil veio Elros e Elrond. Daí que tem uma questão dos meio-elfos. Pode-se escolher o caminho de ser humano ou de ser elfo. Isso é bacana. Elwing é uma resposta a que muitas pessoas falam. Ah, mas Ardhen teve que escolher ser mortal para ficar com Aragorn. Lúthien teve que escolher ser mortal para ficar com Berém. Só que aconteceu o contrário com Elwing. Erandil queria ser homem. Só que ele escolheu ser elfo para poder ficar em Aman e ficar junto da esposa. Então é engraçado que o outro lado da moeda está nesse relacionamento. Elwing é inicialmente uma elfa, só que depois ela se torna um ser híbrido, meio-pássaro, meio-mulher, meio-elfa. É legal porque na parte 2 do vídeo que eu vou fazer, vocês vão ver que existem certas mulheres que não podem ser categorizadas. Você não tem como falar determinadas coisas dela. Elwing é um híbrido. Tem frutadouro, tem umas outras. Na segunda parte do vídeo eu vou falar das outras fêmeas, das outras mulheres. Inclusive das aranhas, Larachna, Ungoliant, das Anãs, das Mulheres Anãs, das Hobbits, das Mulheres Humanas e também das Mulheres Orcs, das Orcs Fêmeas. Sim, existem Orcs Fêmeas e os Orcs se reproduzem exatamente como os humanos, exatamente como você faz. Está escrito. Mas aí na segunda parte do vídeo a gente vê isso, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa qualquer coisa aí que é meu primeiro vídeo. Um grande abraço. Namariê.